Não me alistei, é serviço obrigatório, ratos brigam pelo pódio Idiotas vendem o mundo e o colocam num consórcio Diferente é perseguido como judeus Na corrida do crescimento, pastel do xer, assembleia de Deus Visto a minha farda, ouço sirene de guerra O medo me protege, mas hoje a morte me espera Então não descarte, todo fim é uma arte Fundamento de bandido, não de iluminati Escrevo minha última carta, ausentes queridos Apoio minhas decisões sem entender os motivos Falsa ideologia numa mente prematura Te é TV entretenimento, mas também te deixa burra Na conta do dedo que aponta, eu tenho uma ponta de lança-mandado Dança da minha reta, minha cara não é algo No Coca-Cola são várias rajadas, pelo que eu sou Pelo que eu faço, pelo que eu vivo, sei pelo que mato Desacreditei, confesso que sim, e se não parei foi porque eu sei Quando nem minha mãe acredita vi mim, antes do começo já vinha meu fim Mas a vida me ensinou, quem teme entrar no jogo já é vendedor Ódio faz guerra, paz faz o amor, amor, amor Já não adianta se lamentar, por todo o mal que foi plantado Uma catástrofe por dia, desperta a fúria de um soldado Que já nasceu na guerra, em meio a zona de conflito Armado de palavras, ou sutil enquanto reflito Quanta vida desperdiçada, tudo isso é troco de nada Sirenes, vidraças quebradas, propriedade sendo saqueada Foi dado o top que recolher, mas não tem pra onde correr E se tentar recorrer a fé, querem extorquir você Pela temer falsos pastores, com rebanho de ovelhas iludidas Que tenta curar suas dores, pensando que ele vai salvar suas vidas O início da terceira guerra, que por nós está sendo vivida Vamos brigando por terra e crianças, alvos de bala perdida Carlos Marighella será expulsado por indisciplina Sou partidário da luta de guerrilhas Como caminho para a solução dos problemas do nosso povo Revolucido, um clique, dois cliques, mil hits Viu links, botões, varam limites, além das cites Cospem informações em extrema e vozes de aqui se reprimem Nasce, morre, não vivem, e eu entre os beats Terceira guerra, em número de mortos, já estamos na décima Ambiciosos, dão seus tiros, recerto milhões de testes São notícia, alicia temores, fatores, estado falido São bomba, rajada e tratores, no filme assistido ao vivo Quem controla o passado, controla o futuro Obscuro, soturno, no rumo egoísta, comendo a costa dos loucos Suor no rosto, e eu vendo os corpos caindo Ouço explosões, rasgando o vento, resgato o amigo ferido É guerra, e por favor, não se engane na relva Declare morte ao inimigo, anjo que ele declara sua queda O povo rebelde na rua, erguendo vozes em couro Eu rimo, meu ir na batalha, sinais entre fumaça e fogo É sem aviso, então é isso Eu fujo, eu fujo, eu sou mais um ícimo É sem aviso, então é isso Eu fujo, eu fujo, eu sou mais um ícimo É difícil o meu caminhar, mas vou tentar Não me importa qual seja a dor Nem as pedras que eu vou pisar Não me importo se é pra chegar Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sou mais um ícimo Eu sei, eu sei, eu sou mais um ícimo